Eita, que bonito, eita, que lindo, eita, que finito É aqui, nesta terra que quero morar, todo dia, toda hora Amo só tu, amo só tu Eita, que bonito, eita, que lindo Eita, que infinito, é aqui, nesta terra que quero ficar Todo dia, toda hora, todo canto, toda hora Amo só tu Amo só tu Amo só tu Eita, que bonito, eita, que infinito, eita, que lindo É aqui, nesta terra que quero morar, todo dia, toda hora, todo mundo Amo só tu Amo só tu Amo só tu Amo só tu Amo só tu